Vizela acabou de lançar quatro contornos em stick, que tem acabamento aveludado. Isso pra mim é novidade, eu nunca tinha visto nenhum contorno que fosse cremoso, que desse esse acabamento aveludado. Gente, são quatro cores diferentes, ó, do um ao quatro. E a gente vai testar isso junto! Eles são da mesmíssima família do blush, All My Blush, e do Glow Gang, que é o iluminador e o blush. Inclusive esse blush aqui, gente, ele é maravilhoso, eu uso bastante ele pra ir pra academia. E vamos lá, depois eu vou passar, né, vamos fazer a maquiagem. Eu já tô com a pele pronta, sobrancelha, e vamos para o contorno. Vou fazer primeiramente um swatch pra vocês aqui, ó. Essa é a embalagem, é uma embalagem normal, tá vendo? Aqui embaixo você consegue ver a cor do contorno. Não tem cheirinho de nada, na verdade tem cheirinho de giz de cera. É um cheirinho bom. Vamos ver quanto que esse stick rende, gente. Que assim, nossa, eu achei que veio uma quantidade ok, porque assim, é muito pouco que você vai usar pra conseguir um contorno, sabe? O contorno a gente passa só um taquinho pra dar uma sombra. Eu gostei bastante dessa cor 1, acho que é a cor que eu vou usar, que combina bem com o meu tom de pele. E vamos lá, ó. Cor 1, é um tom de café com leite que eu achei lindo. Tom 2, já é um marrom mais aqui pra minha blusa, sabe? Que ainda assim, deixa eu ver, eu classificaria como um neutro. Eu não tô vendo ele nem muito quente, nem muito frio. Tá mais pro neutro mesmo. Cor 3, cor bonita. E o tom 4, que é o mais escuro. Olha, gente. Eu achei que a cartela de cores tá bem boa. Talvez, inclui umzinho a mais escuro, eu acho que ficaria legal, 5 tons. Mas eu gostei dessa cartela de cores. Eu acho que se tivesse um pouco mais escuro, ia ficar legal também. É uma possibilidade, né? Eu gostei que eles lançaram na cartela mais dos neutros, que a gente consegue atender tantos os tons de pele mais frio, mais quente e neutro. Eu tenho a pele quente, mas nem por isso eu fico usando bases muito amareladas, porque senão eu fico mais amarelada. Eu gosto sempre de trazer pro neutro pra dar uma equilibrada, sabe? Então, quando é neutro, gente, não tem esse negócio muito de subtom, quente e frio, fica mais fácil. Fica mais fácil nesse caso. Vou usar aqui a cor 1 e vou passar bem aqui, ó. Puxando da têmpora e descendo aqui na bochecha. Nossa, esse tom pra mim tá perfeito. Porque ele cria realmente só uma sombra, sem escurecer demais minha pele, sem ficar aquela coisa bronzeada. E vou espalhar com um pincel fofinho pra ver a espalhabilidade. Eu senti que, olha... Ele é bem fácil de espalhar, sabe? Ele é um cremoso, mas que quando seca, ele fica mais aveludado. Ele, tipo, meio que não sai do lugar, sabe? Então, é um contorno que vai ser fácil de você trabalhar. Comparando aqui com a minha pele por cima da base, eu achei que ele tá mais frio. É, na real, esse aqui é mais frio, né, gente? Se você for parar pra pensar... Na minha pele, esse tom aqui ficou um pouco mais pro frio. É muito doido isso, né? Aqui é uma cor. Quando a gente passa e dá o contraste com a nossa pele, o produto muda. Vou passar um pouquinho da cor 2. Só assim, ó, com batidinhas. Pra quem tem medo de contorno cremoso, esse daqui é um contorno legal, sabe? Porque ele não é aquele super cremoso que vai, tipo... Você vai encostar na pele e vai... Derreter e passar produto demais. Você consegue controlar a quantidade, ó. Tô só dando batidinha, só pra dar o sombreado mesmo. Gente, tá real um contorno. Olha aqui. Olha como a bochecha tá mais funda. Que loucura. Eu não sei como que tá aí pra vocês na câmera, se tá marcado. Mas pra mim, pessoalmente, isso aqui tá bem suave. Tá assim, o contorno parece uma luz sombreada que tá aqui no meu rosto. Vocês conseguem ver a diferença? Olha! Que loucura, gente. Contorno, luz e sombra é tudo na nossa vida, né? Eu acho que eu gostei mais da cor 2, sabia? Pra mim. A cor 1, eu acho que ela entra mais com uma pele bem branca. Eu já não sou... Eu sou branca, mas eu geralmente uso o tom 2, 3. Quem usa o tom 1, tom 0 das bases, eu acho que a cor 1 de contorno vai dar bom. Eu acho que é uma grande dificuldade também, né? As pessoas que são muito brancas, já tinha um contorno que seja bem clarinho. E você não ficar tão bronzeada. Você realmente só dá aquele contorno na pele. Ainda com o tom 2, eu vou contornar o meu nariz. Essa é a minha grande dificuldade. Então a gente vai ver se com esse stick aqui fica mais fácil. Não fica aquela coisa tão artificial. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem contornos e contornos. O contorno mais forte, ele é muito bom pra foto, vídeo, porque como a gente tem muita luz no rosto e acaba aqui suavizando a maquiagem, então a gente faz um contorno mais forte. Mas pro dia a dia, gente, acho que a gente nem faz contorno de nariz pro dia a dia, tá? É uma coisa muito sutil, porque não é bonito você ficar com aqueles dois traços marcados aqui. Então o que eu vou tentar fazer hoje é um contorno sutil, como se... Um contorno pra sair. Fica aí a dica pra você que faz contorno. A gente usa e abusa quando vai fazer foto e vídeo. Pra vida real, um evento de dia, tem que ser sutil, gente. Senão ficar marcado não é bonito, entendeu? A graça da maquiagem é assim, nossa, que bonito! Não é você ver onde tá colocado o iluminador, onde tem o blush. É tudo uma junção. Vou pegar aqui um pincelzinho menor, este. De cerdas mais durinhas, mais achatadas. Porque eu quero espalhar bem isso aqui. Olha. Gente, ele espalha muito bem, tá? Essa é uma qualidade. E eu vim aqui desde baixo da sobrancelha, pra ele ficar num esfumado, tipo, tudo bem juntinho, uma coisa só. E aí, o que eu gosto de fazer é meio que dar um quebradinho no nariz. Vou vir aqui com o próprio pincel. E aqui, ó. No meio do nariz e aqui em cima. Aqui embaixo. Gente, ponto forte desse contorno é o esfumado dele. Eu que nunca consigo fazer um contorno no nariz. Eu gostei bastante, achei fácil. Esfumou bem. Eu usei a cor 2 no nariz. E olha, tá natural, sabe? Vou te dar uma dica também de make natural. Quando você passa a base corretivo, ele geralmente tira um pouco daquela... Daquele contorno natural do nosso rosto. Pra gente devolver isso, você vai voltar com o corretivo... Com o contorno. Vou pegar aqui esse pincelzinho. Você mela o pincel assim. E você vem aqui no côncavo, ó. Pra devolver a sombra. Ninguém vai saber que tem nada ali. Você só vai ter uma sombra nessa região. Bem natural. Inclusive, aprendi isso com o Tássio, gente. O Tássio maravilhoso, né? Do Ordeira da Beleza. É a maquiagem que ele faz nele. Não sei se ele ainda faz, mas na época ele tava fazendo. Então, ele vem assim com o próprio contorno. Devolvendo o contorno. De forma natural. Não é pra mostrar que tem produto aqui. É pra existir esse contorno natural, sabe? E eu achei que isso aqui funcionou muito bem pra essa proposta. Eu indicaria esse produto da Visela. Pra pessoas como nós, que não trabalhamos com maquiagem. Que você trabalha também, mas pra você que usa no dia a dia. Gente, que produto prático. Assim, ó. Passou, esfumou. Olha que lindo. Ó. Tem uma sombra aqui, tá vendo? No olho, bem natural. Você não vê onde começa. Não vê onde termina. Nossa, a Visela. Depois que seca, ele realmente... Eu achei que ele ficou realmente sequinho. Eles dizem a veludado. Que a veludado tá entre o mate e o viçoso, né? Tá o meio termo ali. Mas ó que bonito que fica, gente. Super natural. Agora a gente vai pegar, cadê? O blush. Gente, blush. Você que gosta também de make dia a dia. Esse aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso. Eu uso muito pra ir pra academia. É o Oh My Blush. Vou tacar aqui um pouquinho. O tom rosa mesmo. Eu já tô afim de ser meio Barbie. Eu amo. Marrom com rosa. Amo, inclusive. Pincel chanfrado. Duo Fiber. É um produto que também esfuma muito bem. Olha que lindo. E aí, todo o contorno que eu fiz na parte de cima do nariz foi com Deus, né? Porque eu taquei blush aqui. Nossa, sério. Eu amo isso. Eu só tô com a pele com bastante base. Eu tava fazendo um vídeo pra vocês. Lá pro Rios. Só que, na vida real, eu usaria um pouco menos de produto, né? Vou aproveitar que a gente tá nos truques. Pega o bastão. Passa aqui embaixo. Olha a boca, ó. Tá vendo? E um pouco aqui, ó. No arco. Agora você vem esfumando. E ó, o pump. Pump de marombo aqui deu na boca. Tá esbranquiçada porque, né? Passei um pincel aqui com um restinho de coisa. Vamos de gloss. E ó, gente. Quem tá vendo o contorno aqui embaixo? Ninguém. Ninguém tá vendo nada. Antes da gente ir pra máscara de cílios, a Vizela tá fazendo até uma promo no site. Olha que lindo, gente. Essas daqui são duas sombras pra usar agora fim de ano, que é a Celebrar. Sombra líquida com brilho intenso. Tem esse tom aqui, que é um clarinho, bem vibe brilho ano novo. E tem o tom dourado. E você só precisa comprar 25 reais no site. Tipo assim, 25 reais. E aí você ganha qualquer uma das duas. Eu sei que essas promoções acabam muito rápido. Então, pode ser que acabe o estoque e você fique sem. Então, se você quiser comprar, tem que aproveitar. Gente, 25 reais pra ganhar isso aqui. Tá muito bom. Calma aí. Eu tô com um cupom, tá? Meu cupom ainda tá valendo no site, que é o Gabi15. Vocês vão ganhar 15%. E pra ganhar sombra, tem que dar 25 reais no carrinho. Se você colocou 25 reais, botou o meu cupom e ele ficou menos de 25 reais no valor total, na hora de pagar, você não vai ganhar. Então, você tem que botar, mesmo com o meu cupom de desconto, tem que tá dando 25 reais, entendeu? Porque o site computa automaticamente os 25 reais. Que coisa mais linda essa sombra, só pra dar um brilhinho assim. Eu vou usar esse aqui o ano inteiro, gente. Não é só pra ano novo, não. Fechando com a Big No Panda, absolutamente não. Simplesmente. A máscara de cílios que eu mais usei o ano inteiro, cara. Assim, todos os fucking dias da minha vida, eu usei essa máscara. Eu posso falar com propriedade que eu amo ela de coração. Gente, essa máscara é muito boa. É uma máscara que eu gosto muito pro dia a dia. Por quê? No dia a dia, eu não gosto de um cílios muito grande. Quando eu vou pra academia, que eu acordo com cara pálida, sabe? Eu passo um pouquinho de máscara de cílios pra dar uma acordada. E como meu olho lacrimeja muito, principalmente o direito, eu passo essa máscara porque eu passo o lacrimejar, o que for, ela não vai borrar. E meu rosto fica bem suado na academia também, sabe? Aí não fica aquela coisa preta aqui na olheira. Só nos cílios de cima, que eu quero uma coisa mais natural mesmo. Olha isso, gente. Temos aqui o contorno, o blush. Olha que linda essa sombrinha. Eu amei. Vou dar o seu gabrielinho de aprovação pra esse contorno. Achei que a Visela cumpriu o que prometeu de ter um acabamento aveludado. E ele realmente é sequinho e muito prático. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!